Como foi, Bel? Foi assim, eu tava, aí sabe aquele degrau Agora tá rindo, mas tava chorando, ó Aquele degrauzinho maldito que você falou pra eu não ir Então, eu perdi o controle, tava indo rápido demais Aí foi pra aquele degrauzinho, eu abaixei, eu coloquei a mão no chão e ele passou em cima do meu dedo Ai, Bel É que ela foi zona de 10 quilômetros Então, já sabe que não pode colocar a mão na frente daquele negócio que ele pode passar por cima É, gente, não pode pôr a mão no chão se você tem desse E agora eu vou andar mais amanhã E amanhã eu já vou estar mais, é... Tem nada É, tem nada E amanhã eu... pode filmar um pouquinho pra pôr no vídeo? Uhum E olha o dedinho da Bel, tá aqui no gelo Mostra, Bel Foi no dedão que passou por cima? Mas aí eu tirei antes de passar pela unha também Mas eu acho que não quebrou não, só machucou É... Olha, você tá limpo... Olha, olha, o dedão! Eita! Gente, foi o dedão, tá mandando super bem Machucou a Bel? Então, gente, um presente aqui de aniversário da Bel Meio adiantado também A gente já vai entregar logo Ele chegou agora A gente já vai entregar A Bel chegou da escola Eu falei com ela pra trocar de roupa E eu vou gravar pra vocês a reação da Bel E assim, ela tá descendo as escadas já E o primeiro contato da Bel Vamos ver como ela vai se sair Então, vamos lá Ela tá lá, ó Tá dentro de casa Vamos ver como a Bel vai se sair aí No primeiro contato dela com o brinquedo Ô, mãe É... Porque você... É, chegou, né? Mãe, assim Quando eu cheguei... Já tava super desconfiada, não tava, Bel? Tava, porque assim Eu cheguei em casa E sempre eu pergunto se tem encomenda Todo dia, gente A Bel pergunta se tem encomenda É... 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 Principalmente porque eu tinha pedido, né? O meu presente E eu perguntei Aí eu sempre sei Gente, eu não sei por que Mas isso é de mim Às vezes eu estrago surpresa É, porque a Bel Ela fica muito em cima Às vezes a gente acaba... É igual no vídeo da babola Na rotina do domingo Mostra o cabelo aí de hoje O que eu fiz pra você ir pra escola Olha que lindo As meninas no Instagram Como faz, gente? É só trancinha Não tem mistério, não Não tem segredo Então... E, gente... Abra! Nós queremos ver como você vai se sair Ai, meu Deus É que assim Aí eu tentei ver o porta-mala Mas tava fechado Gente, olha o Didizinho E você... E vocês, mãe? Eu sempre acabo estragando Chegou uma escapinha de celular E eu falei Hum... Eu sei que tem E, gente, é que você... É que sempre que você tá escondendo alguma coisa Você ri, mãe Riu? Fico nada rindo Vai lá Deixa de enrolação Mas, mãe, chegou hoje, né? Chegou Pai, você saiu super bem, Bel Quem? Pai Por quê? Porque ele andou um pouquinho Ah, mãe, tá fechado Pai abriu Pai andou Ah, andou? Aham Mas, mãe, eu acho que é meio difícil É super lindo Olha, gente, essa capinha Quando eu não tiver usando Eu vou usar Que legal Bel Oi É... Cuidado pra não derrubar ele Eu Super lindo, gente Eu... Eu... E esse aqui é o carregador Aham, a gente já carregou ele pra você Ai, que bom Gente, eu... É... Queria branco E a mamãe queria vermelho É O que nós fizemos Um branco e vermelho, né? Bel, ele é super lindo Ele acende Quer ajuda? Não, não quero Segura aqui, ó Por favor, gente É muito pesado Filma ali que eu pego pra você Gente, eu não vou me sair bem Mas, sério que o pai andou? Jura? É pesado pra caramba, gente Jura, mãe Que o pai andou? Então, anda O pai andou Eu não Eu nem quis testar, Bel Ô, gente É... É... Sem sapato ou como? Como? Ué, como? Eu queria saber como foi pra girar Tem que ligar Onde? Onde? Como? Onde? Como faz? Eu acho que em cima, Bel Olha aí nos botõezinhos Que botõezinhos? Sobe nele Não cai não, tá? Eu não sei o que vi Produção, como liga? Gente, em algum lugar? Chama lá a produção Pra te ajudar Produção! Ele tá vindo Como liga? Não pega não É pesadão, Bel Dez toneladas Dez toneladas Dez toneladas E quem tá achando que a Bel vai se sair super bem Comenta aí Quem acha que a Bel vai levar um... Mãe! Não, mãe Eu vou levar um tom Eu vou levar um tom bom, mãe Não pode, Bel Porque a produção se saiu super bem Pai, é sério? Tem botão embaixo Pra te ajudar Gente, se vocês quiserem depois Uma competição aqui Eu e a Bel Vocês coloquem aí nos comentários Mãe, eu quero segurar Nesse coisa aqui Ih, gente A Bel já tá querendo se segurar Gente, como faz Pra ir Cai não, tá, Belzinha? Mãe, me dá um tom Ué, eu tô filmando Como eu vou fazer pra ir até ali? Dez toneladas Já, isso é bom E aí? Vamos ver a Bel Não Mãe, isso aqui é... Ai, meu Deus Tá doido, meu filho Gente, eu desci Gente, é um tênis de LED Gente, a Bela Ela se sai super bem Com skate Eu tenho skate Mas não é elétrico É normal E a produção falou Que ele é mais fácil Do que skate Ah, né, não O que eu acho, gente? Depois eu falo Ih, gente Eu não faço Primeira reação Calma Oi, eu tô certinha Não, você tem que botar o pé em cima do negócio vermelho Não no meio Ai E a Bel E a Bel pega fácil Essas coisas, gente Por que não tá... Ah! Larga, Bel Larga Larga Mas eu tô indo pra trás Ué, você que comanda aí Ó Como foi que você tirou Hum, é gente Que isso? Terremoto E aí, é legal, Bel? É Por que eu tô assim dentro do outro lado? E aí, Bel? Não vai dar um show pra gente, não? Eu acho que o outro lado não ligou Ah, agora sim Agora sim Mas eu não sei se... Sai daí, Bel Tá agarrada aí no espilar? Ih, Bel Vem até mim Não Venha Ai, mãe, me ajuda Por favor, mãe Vem aí, Bel Mãe, me ajuda Por favor Por favor, por favor, por favor Por favor Mãe, por favor Mãe, por favor Eu vou cair Não vai nada, Bel Me dá Tá feio, Bel Não, calma, calma Não 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 vai me derrubar não, hein, menina Ui 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 Aí você comanda aí Controla Ah, tá Agora Ai Pai fez volta Ah, mentira Pai deu pirueta Você filmou? Filmei Ah, tá Então eu quero ver Não Não Larga Não E aí Só vai correr Se você Fizer força pra frente Eu vou cair na piscina Mãe, só tá um lado Tá não Tá os dois, Bel Bel, você vai arrancar a minha mão, Bel Que isso, Bel Gente, a menina vai arrancar meu braço fora Produção Quer mostrar aqui? Quer dar um show aqui? É, pai Eu quero ver você andando A Bel vai treinar um pouquinho Daqui a pouco a gente volta Que negócio tá feio É, eu largo o celular e me dá as duas mãos Daqui a pouco a gente volta Você faz bonito Mas aí eu quero ver o pai fazer lindo Tá Tá bom Tá bom Não, mãe 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 Me dá a mão Nem parece a menina que anda de skate, Bel Mãe, me dá a mão Por favor Por favor Por favor Mãe, por favor Mãe Ah, Bel Mãe 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 Mãe, por favor Bel, se você cair Você não vai passar do chão não, menina Só tá andando um lado Só tá andando um lado Tá andando dos dois lados Não tá não Aí Nossa, o meu não tava acendendo Aí, Bel Viu, Bel? Nossa Aí produção Ai, como você fez, produção? Eu não tava acendendo Viu, mãe? Dos dois lados Agora eu Viu, Bel? Você controla Nada pra frente Até a minha aqui Tem de graça Produção Posso usar? Não Viu, gente? Tranquila Vai, deixa eu usar Viu, neninha? Que legal Agora eu Agora eu Agora a Bel Sai de perto Tem um lado que não tá acendendo Ó, os dois Aqui Ah, tá Vai ali em direção à piscina Aí, ó Não tá acendendo O meu É, eu acho que é Ah, tá Agora foi É porque você não tá se equilibrando também É que um lado tá desligado Aí tá sem controle Agora foi Ai, meu Deus Eita Dá a mão E faz isso ligar Não tá ligando Será que é muito pesado pra mim? Bel, você precisa engordar um pouquinho Já comigo Não Não larga É que um tá desligado Tá não, Bel É peso mesmo Você tá forçando mais um lado, eu acho Não, eu quero rodar Segura o peso Não, ele tá ligado Gente, eu vou dar um tempo aqui Quando a Bel treinar um pouquinho Só pra terminar bonito A gente volta Né, Bel? É que esse lado tá desligado Ai, meu Deus Então Você tá botando peso só de um lado Ó, põe peso lá no pé de lá Ó, que é isso? Que é isso? Que é isso? Põe peso no pé de lá Isso, aí No início, assim, é engraçado, né, gente? Depois fica tão fácil Vai ficar andando pra lá e pra cá Tá E aí, Nininha? A Nininha tá com medo, gente Ah, agora tá, Bel Os dois lados Gente, eu não tô fazendo nada Gente, eu gosto que tá Então Pé de nivelado com o outro Põe os dois pra frente Calma Me dá a mão, primeiro Não, põe o pé pra frente Me dá a mão, primeiro Aí vai desequilibrar Aí vai desequilibrar Vem até mim, Bel Calma, eu tô rodando Viu, Bebel, Nininha? Ah, papai Papai Ó, gente, já tá começando a melhorar Tô rodando Criança tá rodando Ó, quando a Bel treinar Que ela conseguia Eu consegui, né? Até aqui perto de mil graus Eu consigo Pra vocês Consegue? Pra dar um tchau Dá um tchau em alto estilo aí, Bel Tchau Não, até aqui Não, é que aqui tem dentro da aula Tá, não, tudo bem Fico aqui, ó Calma aí Vem, Abelzinha Falando Beijinho doce com gostinho de alegria Presente antecipado Vem Vem, Bel Tô aqui Calma Tem que colocar o peso pra frente Gente, mas eu ponho Mas ele só fica assim Devagarinho Me ajuda Inclina o pé pra frente Eu tô inclinando Com mais força Ah Eu sei rodar Ela sabe rodar, gente Ó Vem dando tchau, Bel Tchau E quando a Bel treinar Eu posso treinar também A gente pode fazer um vídeo Brincando junto aí Fazendo uma disputa Que tal, Bel? Vou ganhar, né, gente? Você faz Mãe, mas depois Quando eu treinar mais um Você pode voltar aqui Nesse vídeo mesmo? Aham Só pra você fazer bonito, né, Bel? Ah, mas olha Já tá melhorando Tá parecendo uma Bonequinha da caixinha de música Assim Rodando Calma, perdi o controle A mão tá seguindo Ai, não Ai, tô ficando tonta Me dá a mão Ai, tô indo pra trás Não se passaram nem 5 minutos A Bel já tá ótima Olha, gente Vem, Belzinha A Bel pega super fácil Daqui a pouco eu vou estar andando rápido É, ela pegou super fácil Skate, ela anda bem Ela Tênis de rodinha A Bel Pegou super rápido É muito segurança normal Assim, também Da primeira vez, né, gente? Eu nem testei ainda Eu vou girar Gente, eu amei girar Vai Cigarra, gente Esse barulhinho Olha, tô tirando rápido Vai Vai lá Ah, ô Sabe ir pra trás, Bel? Não Eu vou cair Eu ainda vou aprender Mas tem como O pai falou que é só botar o pé Forçando pra trás É, mas aí eu tenho medo Sabe? Uhum E ele é super pesado Gente Gente, um dia eu vou querer Que a mamãe faça um Uma Uma pista de obstáculos Ah, e a gente tem que estar Bem treinada, né, Bel? É Ele é bem bonitão, né? Com as suas luzes Eu achei lindo Olha, mãe Olha Você tá lindo O degrau Eita Gente, foi o degrau Tá mudando super bem Machucou, Bel? Não Olha Então sai desse degrau Vai lá Do sofá Deu um pulo, Bel Ele viu? Aham Me ajuda a subir? É pior Te ajudar Porque desequilibra E aí, Bel Machucou? Não Ai, gente Então não vai mais no degrau Não, tá? É Porque aí tem uma saliência Oi Né? E aí pode cair E machucar Perde a graça, gente Ó Ó Ó Uhum Super legal E a gente Se vocês quiserem A gente vai fazer mais vídeos aí Uma competição Uma brincadeira Olha Depois a gente mostra mais pra vocês Super legal Oi Ótimo Tô muito feliz, gente Gostou, Bel? Eu amei Valeu? Valeu Tá feliz? Aham Tchau Oi Calma Sempre que eu rodo Eu perco o controle Tchau Eita Gente, a Bel já tá bem melhor Olha Um beijo pra mim E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração e Tchau, tchau Tchau